Agora a gente já está tirando aqui, já estou, a Bíblia está ali tirando, nós estamos tirando todas as plantas que estão aqui e aí em seguida vai vir, vocês vão acompanhando aí, essas plantas aqui todas vão vir para uma bancada do lado de cá e aonde vai ser as bancadas de vendas e que em breve nós vamos fazer a inauguração dessa bancada aqui e das vendas aqui nesse quintal Certo gente? Vou continuar aqui porque o serviço está pesado, tirar planta por planta dessa bancada não está sendo fácil Mas vamos lá, guardem aí Já tirei tudo aqui, ó Agora a gente vai, eu vou varrer, vou limpar ela E vou fazer a junção, vou passar uma ripa, eu vou mostrar para vocês, espera aí Olha, eu vou passar, vou pregar uma ripa assim para fazer a junção das tábuas, são três tábuas de três metros Lá também são de três metros, então vai mais duas ripas lá E aí nas laterais aqui, depois a hora que eu for fazer, ó Agora já está anoitecendo, não dá para eu fazer Na hora que eu fizer aqui as laterais, eu mostro, vai ficar um tipo de um cachote Tá bom? Aí eu volto já mostrando para vocês como que vai ficar elas aqui na lateral Bom gente, voltei aqui, porque ó, nós está limpando isso aqui Para acertar a bancada aqui E aí, eu resolvi fazer o que? Por uma bancada aqui e a outra aqui Ao invés de colocar aqui e para cá Porque daí vai tomar espaço do quintal Então eu vou fazer a bancada aqui Dar o espaço para a pessoa circular E a outra aqui em seguida Daí eu vou ter esse outro espaço aqui Tá uma bagunça Olha só, vou mostrar para vocês como que está a bagunça aqui Agora está bagunçado, viu dona madame Que falou que o meu quintal é bagunçado Agora eu só acho que está bagunçado Ó, aqui estão, ó, todas Elas vão dormir aqui hoje Porque o moço não, vai vir quase na hora da noite Então eu não vou poder Aquela bancada que eu fiz, ó Já coloquei lá E aqui na varanda Deixa eu pegar a sombra aqui E aqui na varanda Estão as nudinhas nas caixas Então, está essa bagunça Agora está bagunçado Agora eu sinto que está bagunçado Olha só E lá está livre Então Eu vou fazer agora Então, eu vou tirar aquela folha de zinco É uma folha de zinco, né? Uma folha toda ondulada Vou tirar ela E vou já deixar livre para o moço chegar Já colocar os cavaletes ali para mim Para eu colocar minhas planchas de madeira Que estão lá, ó Elas já estão prontas, ó Só para posicionar em cima do cavalete Eu vou dar mais uma adiantada aqui Depois eu volto a mostrar mais um pouquinho para vocês Olha, gente Já é bem de tardezinha, já Mas Vamos lá Ó, tirei então A folha que estava aqui Já organizei Fiz o caminho de pedra ali para entrar Lá está livre E eles já estão chegando já com os cavaletes E a gente já vai posicionar E eu já mostro de novo para vocês Aí ficou aquelas caixas, né? São caixas de isopor E aquelas caixas lá Eu vou aproveitar para fazer Bersário nelas Me aguarde Então, ó Está tudo aqui, ó Bonitinho já Só esperando os cavaletes Eu vou mostrando passo a passo aí para vocês Olha, gente Chegou os cavaletes O Elton Com quanto você fez aqui de A medida desses cavaletes? 90 de largura É 90 de largura Por 80 de altura E um espacinho de 35 embaixo Aqui com as cordinhas Ó Então, são 90 na largura aqui 80 na altura E a cordinha de 35 Então, ela vai ficar entreaberta Conforme maior você for esticar Maior for a corde ali embaixo É a medida da altura Que você vai deixar essa bancada Então, ó A bancada já está no lugar E aqui, ó Esse é o moço que fez os cavaletes para mim Aí, ele está acertando agora, ó O restante do pé Fazendo as medidas Para fazer a altura certinha E aqui, ó No meio Foi feito um quadrado Onde você posiciona o centro da bancada A tábua está aqui um pouquinho torta Mas a hora que for colocar o peso Das plantas Ela chega no lugar O terreno é torto também Tudo no chão Ó o bilho aqui, ó Só olhando Só olhando Aqui está outro cavalete Outro quadrado Que vai ficar no meio Para eu fazer a outra bancada Que vem nessa medida aqui Lembra que a gente fez tudo com o palete, né? Oi? Lembra que a gente fez tudo com o palete, né? Ah, tá Ó, tudo material reciclado, viu, gente? Tudo no palete Bem reforçado Trabalhou muito Deixa eu aproveitar Mostrar aqui para vocês Aqui ele colocou a dobradiça Uma de cada lado Tá? E aí fez as medidas dos paletes Aqui certinho E agora ele está amarrando lá embaixo Os 35 centímetros Para ficar todos da mesma altura Que nem aquilo que eu falei Se você aumentar a medida da corda Vai abaixar a plataforma A bancada Quanto mais aberto for o pé Mais baixo será a bancada Certo? Então essa é assim que ficou Ou vai ficar Depois eu volto mostrando já com as plantas Até já Quase completa a bancada Ainda tem mais caixa para desocupar Para pôr aqui E aqui estão as mudinhas que vão para pote Olha só Quantas mudinhas Tudo que vai para pote E lá dentro do Da cobertura ali Ainda tem mais Então ficou assim por enquanto Ah, deixa eu mostrar a outra bancada Ah, vou passar rápido para vocês aqui Dá um desconto aí E aqui está a outra bancada Ainda falta terminar E aqui vai ser só para arranjar E as minhas plantas estão lá no chão ainda Que aí eu vou pôr elas por aqui Então ficou assim Então gente, olha Fiz uma pequena modificação aqui Eu fui comprar mais tábuas Comprei tábuas de 3 metros Porque não vende com mais metragem 3 metros Então eu comprei As metragem de 20 por 3 E eu fiz esse aqui de 6 metros de comprimento Agora a gente colocou todas essas Essas beiradinhas aqui, ó E agora está assim Aqui já está com plantas Aqui agora eu vou pôr plantas Mas esse vai ficar para um próximo vídeo Tudo com madeira A única coisa que eu comprei foi esse aqui Essa tábua E a tábua de 20 O restante foi tudo com material reciclável E não esqueça que aqui no final do vídeo Vai ter os trabalhos que o rapaz que fez Esse escavalete para mim Eu vou mostrar para vocês os trabalhinhos que ele faz Vou deixar o contato dele para vocês Quem estiver interessado Ele também envia Se for peças pequenas Quem estiver interessado É só ligar e entrar em contato com ele Para poder estar encomendando Espero que vocês gostem E aguardem o seguir desse vídeo Que vai ter A saga aqui Das bancadas de venda E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau